Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included, de volta a nossa mega base, agora enfim estamos livres das amarras lá do desafio de oásis, foi concluído o desafio com maestria, finalizamos lá durante a live lançando o foguete para a brecha temporal, foi meio que na correria, mas aconteceu, era um desafio, a base não se desenvolveu da maneira correta, muita coisa ficou pendente em termos de desenvolvimento, durante a live teve um problema de oxigênio, exatamente pelo fato da gente não estar estocando oxigênio igual está nessa base aqui, já tem 1623 kg de oxigênio por bloco aqui, se eu parar de produzir oxigênio, sei lá, não faço a mínima ideia de quanto dura, mas deve durar uns 500 ciclos talvez, essa quantidade de oxigênio aqui, se eu parar de produzir, não sei, estou chutando alto aí, mas deve ser mais ou menos 300 e 500 ciclos, com certeza deve durar, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar com bastante tubulação nessa base, é preciso começar a produzir plástico de uma maneira mais satisfatória, né? Essa parte aqui, eu posso manter dessa mesma forma aqui para continuar produzindo plástico aqui devagarzinho, tá? Utilizando essa fissura aqui e eu preciso usar aquela outra fissura lá de baixo, então esse episódio aqui a gente vai dedicar ao petróleo, tá? Então a gente tem outra fissura aqui embaixo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura aqui e eu vou descer aqui, ó, eu vou descer aqui e eu vou descer uns, sei lá, uns 4 blocos aqui, que eu quero usar essa fissura de petróleo, aqui é uma fissura de petróleo, eu quero abrir ela e eu quero usar essa parte aqui de baixo, aqui, ó, esses 4 blocos de altura aqui, ó, então aqui a gente vai isolar mesmo, a ideia é essa aqui, ó, aqui, esse vai ser o nosso cordão de isolamento, por quê? Porque aqui vai começar a cair petróleo, inclusive dos bichos do óleo que eu vou criar aqui, então eu vou meter um bloco de malha aqui, né? E aí aqui vai cair dióxido de carbono dessa fumarola e vai sair petróleo daqui, então eu vou unir tudo em uma coisa só. Essa bomba aqui não vai aguentar a temperatura, ó, bomba de minério de alumínio, então eu já vou desconstruir já tudo isso aqui, né? E aqui vai cair nosso petróleo. Eu poderia até fazer um esqueminha aqui pra juntar esse petróleo assim, ó, deixa eles só desconstruir esse bloco aqui pra juntar esse petróleo aqui assim, no meio. Onde que eu coloquei aqui pra puxar? Deixa eu ver como é que tá o encanamento aqui. Tá vindo pra cá, esse cano aqui eu não vou usar, esse cano daqui pra baixo aqui eu não vou usar, então, dessa parte aqui ele sai. Peraí, eu poderia pôr esse excedente pra cá, né, mano? É, quando não der pra passar pra cá, passa pra cá, pô, pra voltar a entrar água aqui. Tô viajando. E aqui também. Essa água aqui, quando... É, apesar que aqui... Deixa eu ver. Quando tiver esse excedente daqui, eu também posso fazer a mesma coisa. Então aqui eu coloco uma ponte, ó. Desconecto aqui e põe uma ponte aqui. Assim. E aí, quando tiver excedente, vem pra cá. Mesma coisa. Isso aqui não precisa construir. Ih, mano, você ficou preso aí. Abre aqui só pra você sair, porque eu não quero abrir pro lado de cá. Tamo fazendo bastante caniço, né, e bastante... É... Pinheiros aí. Acho que todos os meus duplicantes já tão com o traje. Deixa eu ver o que que tem de bom aqui. Hum... Não, vamos pegar os vagalões. Algumas conquistas que eu poderia ter feito lá em oásis, Eu não fiz, né, pra deixar pra fazer aqui na megabase. Né, principalmente as conquistas do espaço. Pegar o boi gasoso, essas coisas eu preferi deixar pra cá. Porque essa base aqui, ela vai ser mais... Mais completinha. Esse bicho aqui, ele vai morrer, hein, mano. Tá muito frio aqui. Ó, ele tá com a temperatura corporal de 70 graus, Mas tá descendo muito rápido. Porque ele tá entrando nessa água gelada aqui, ó. Droga. Seca aí, mano. Tá frio aqui pra ele. E eu preciso trazer mais bicho do óleo pra cá. Criatura. Bicho do óleo fumegante. Larva do óleo. Larva fumegante. Beleza. Tem algum ovo aqui. Tá, vamos começar a pensar já aqui nessa parte aqui. Puxar esse petróleo, mano. Tem que aproveitar. Eu vou... Eu não quero... Deixa eu ver. Acho que eu vou desconstruir isso aqui, ó. Eu vou colocar a bomba aqui. Eu não quero continuar escavando pros lados aqui, não. Aqui tem uma bolha já aqui, ó. De 8 kg de gás ácido. E aqui tem uma bolha de... 400 gramas. Beleza. De gás ácido. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Escavar todo esse metal aqui, né. Bom, teve a atualização dos cabos, né. Dos cabos potentes. E agora eu acho que um bom emprego do chumbo, pelo menos nessas áreas aqui mais tranquilas, é você fazer os cabos... O cabo condutivo potente fazer de chumbo. Aqui assim, por exemplo. O problema é que o adaptador eu não vou conseguir trocar, né, mano. O problema é que o adaptador eu não vou conseguir trocar, mano. Mas eu acho que é um bom emprego pro chumbo, tá. Porque fora isso, o chumbo pra material de construção de equipamento, ele é horrível. Tá, ele tem um... Ele tem um debuff aí de 50... 50 graus na temperatura. Não aconselho, não. É bom pra construir cabos e... E pontes, essas coisas assim. Material que não... Não tem temperatura de... De sobreaquecimento. Beleza. E fora isso, ele não pode ser construído em um local muito quente, né. Vamos ver como é que tá aqui. É... Acho que eles perderam o acesso aqui, né. É, eles perderam o acesso aqui, mano. Vou quebrar esse bloco aqui, ó. Eles conseguem finalizar essa parte aqui de baixo. Como é que tá a temperatura dessa larva do óleo aqui? 67. Perdeu 3 graus. Tá perdendo devagarzinho a temperatura. Mas eu acho que é assim que eu abrir essa... Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Mais fácil. E aí a gente continua agora lá embaixo, lá. Começar a subir esse petróleo. O que eu vou fazer com esse petróleo, mano? Eu quero trabalhar com petróleo frio. Mas a temperatura é fixa de saída, né. Do... Deixa eu ver aqui. 4 de altura. 4, beleza. Eu já tô começando a trabalhar com... Com fóssil. Deixa eu ver se eu tô... Batendo no fóssil aqui, ó. Fóssil. Não tem o Poké... Falar em Poké Casco... Se eu não me engano, abriu aqui... Aqui, ó. Achei rocha sedimentar. Deixa eu ir lá buscar. Vem até aqui. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Pegar aqui rocha sedimentar. Pra fazer a minha mucura suave. Eu já tenho umas mucuras já nascendo aqui. Eu ainda não tenho rocha sedimentar pra alimentar a mucura. Mas já já eu vou ter. Voltar a produzir plástico. Isso aqui vai sair daqui. Eu nem sei se eu vou fazer isso aqui. Eu preciso continuar explorando pra lá. Nossa! 500 kg de vapor. A 274 graus. Isso aqui tá perfeito pra turbina, mano. O que é isso aqui? Fumarola de óxido de carbono. Não, não me interessa. Vamos lá. Deixa eu continuar explorando pra cá. Vou deixar uma camada de abissalito aqui, ó. Pra manter essa temperatura lá dentro, tá? Vou manter o abissalito aqui, ó. O isolamento natural. Eu vou manter. Nossa, tô... Nossa, mano. Isso aqui vai ser muito bom pra base. Vai ser muito bom pra base. Isso aqui é um baita de um meio de fortuna. E ainda tem água aqui quente, ó. Isso aqui é um baita de um meio de fortuna. Tá, aqui eu vou meter uma bomba de aço, né? Será que eu tenho aço pra isso? Nossa, tem exatamente 400 kg de aço. Onde tá a temperatura aqui? 107. Vai ter que ser de aço. Eu não tenho a mágoma de ouro. Essa bomba vai aqui... Eu preciso de um pouco de carvão, né, mano? Ó, tem carvão aqui, ó. Quer saber? Eu vou abrir mais um espaço aqui embaixo. Que altura que pega o robô minerador? Ok. Vamos usar esse carvão aí. Pra não ter que puxar um cabo de lá até aqui, né, mano? Sacanagem. Aí, obrigado por desconstruir a escada. Você vem aqui. Uma bateria inteligente aqui. Melhor... Não, de chumbo não, mano. E aqui a gente usa o cabo normal. Ferro, né, mano? Tem muito ferro. E esse cano aqui, mano? Esse cano vai ser longo, hein? Esse cano aqui... Por enquanto, vamos trazer ele até aqui, ó. Provavelmente eu vou fazer uma área pra lidar com o petróleo aqui. E produção de plástico dentro desse bioma gelado aqui, ó. Então, por enquanto, vai até ali esse cano. Deixa eu ver. Aqui eu preciso de uma automaçãozinha. Ó, aqui, por exemplo, pode ser o chumbo, ó. E aqui eu vou meter um robô minerador pra escavar aquele carvão ali em cima. Ah, ele não vai conseguir pegar tudo, né? Mas tá bom. Vai... A quantidade de carvão que tem aqui vai ser o suficiente pra... Ó, fiz de chumbo. Já fiz besteira. Provo minerador. E ferro. A gente vai ter muito ferro nesse mapa. Ok, e um autocoletor aqui pra manter esse... Esse negócio aqui sempre com carvão. Esse gerador aqui sempre com carvão. Pronto. Aqui vai manter esse sistema aqui muito tempo. Esse carvão que tem aqui, ó. Vai conseguir manter esse... Lembrando que o robô minerador não escava a psalíta, tá? Não esqueçam disso. É, eu quero visão. Agora eu quero pegar essa visão aqui até o final do mapa. Eu quero... Eu já tenho a visão da esquerda aqui total. Ó, tem carvão aqui, ó. Tem bastante. Uma escavadinha até aqui. Aqui mais quatro de altura. Pra derrubar esse... Isso aqui. Aqui mais quatro de altura também. E aqui mais quatro. E a gente vai derrubando tudo isso aqui pro mesmo lugar. Cadê? Mano, sério? Eles não conseguem pular aqui? Ó, ele já tá derrubando o óleo lá. Tô com medo desse bicho morrer de frio. Ó, 64, mano. Ele vai morrer. Droga. Ele vai morrer, mano. Vai ficar muito frio. Se eu não me engano, abaixo de 35 ele morre, né? Vou consultar o wiki do jogo aqui. Criatura, bicho do óleo. Abaixo de 50, né? Ele tolera até 35, né? Não, acho que é 35 mesmo. De 35 a 160. É isso mesmo. Tem muito diodo de carbono aqui pra ele. E aí eu ainda vou trabalhar com madeira. Eu acho que eu vou isolar essa parte aqui, ó. Também. Então aqui eu nem vou isolar. Eu vou isolar o contrário, ó. Vou fazer assim, ó. Por quê? Porque eu acho que eu vou... Produzir... Acho que eu vou produzir aqui, ó. É... Etanol. Porque aí vai produzir dióxido de carbono. E aqui eu já vou ter meus bichos do óleo consumindo dióxido de carbono. Então a gente já aproveita o único, o útil, o agradável. Só eles fecharem essa parte aqui. Aí eu posso vir pra cá pra construir. Eu já posso abrir, na verdade, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Tenho pontos pra distribuir. Eu preciso de engenheiros elétricos, né? Ok. Você pode ficar assim mesmo. Engenharia elétrica pra você. Engenharia elétrica pra você. Você já é. Manuseio. Manuseio. O Paulo. O GSE já tá no máximo ali. Operar. Engenheiro elétrico. O Rafa já é também. Pode colocar mais um ponto aqui. Manuseio. Engenharia elétrica. Quanto mais, melhor. Porque aí eu vou precisar atualizar os geradores. Preciso de construir esses cabos potente e condutivo. Eles só podem ser construídos pelo engenheiro elétrico, né? Então... Depois que tiver o traje... Engenheiro elétrico. Agora é uma segunda... Aqui, ó. Esse aqui não pode vestir o traje ainda. Então tem que vestir o traje primeiro. Esse aqui também. E esse aqui também. O resto ali em cima aqui. Esses pontos aqui. A Jana deixa ela assim por enquanto. Ela tá de boa. Poderia até pôr um ponto em pesquisar aqui pra ela ganhar mais um pouquinho de inteligência. E o Juan... Deixa ele assim que ele tá ótimo. Um ponto de manuseio. Não mata ninguém, não. Beleza. Gastar todos os pontos. Tá ótimo. Já peguei rocha sedimentar? Não. Ninguém foi lá ainda. Deixa ali. Não tem pressa. O que é isso aqui que eu não lembro? Geyser de água. Perfeito. Sabe por que é perfeito? Eu tô pretendendo trocar... Essas plantações centrais aqui. Pra plantação de feijão. E de... Deixa eu ver quem vem lá. Criatividade, construção, sangue ruim. Sangue ruim não tem problema mais, né? Agora, ser sangue ruim já não é mais um problema, não. Eu vou pegar Maia aqui. Deixa eu ver quem vai ser... Calma aí. O Maílson Silva. O Maílson fez um comentário no... No vídeo antigo do canal, dizendo que não consegue jogar o jogo. Mano, vem comigo. Vem comigo. Cola comigo que você passa de ano. Carregamento, né? Porque tem que... Eu coloquei chapéuzinho pra ele. Beleza. Ótimo. Ó os... Tá pronta aqui a bomba, eu acho, né? Ah não. Não construíram ainda aqui essa parte aqui. Tá. Então enquanto eles vão construindo o lado de lá. Beleza. Enquanto eles vão construindo... Aí, beleza. Começou a sair o petróleo. Eu preciso fechar. Aqui, né? Eu não posso deixar misturar os dois. Temperatura desse bicho aqui. 62. Dócio escovada. Já começou a reprodução. Ok. Não tem nenhum ovo de mucura, infelizmente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui no centro. Um lugar pra concentrar melhor o óleo. É, deixa eles ir terminando isso aqui. Isso aqui tem que sair. Isso aqui também. Essa água aqui eu tenho que secar. Beleza. Agora eu tenho duas fissuras de petróleo trabalhando. E as duas vão trazer pra cá. Essa aqui eu tenho que dar uma isolada nela. Porque ela tá começando a... A incomodar o calor dela aqui na base. Eu ainda não fiz cerâmica, né? Cadê meu forninho? Fazer outro forninho. Esse aqui pra fazer cerâmica. O que que tá faltando aqui pra produzir aço, mano? Falta água. Não tem água. Porque enquanto essa água aqui não acabar, eu não consigo usar essa água poluída aqui, ó. E essa água poluída, toda vez que ela entrar nessa bomba aqui, ela vai sair por aqui, vai pingar aqui, ó, quente. E vai continuar descongelando essa geleira aqui. Enquanto a gente tiver geleira no mapa, a gente não precisa se preocupar muito com o super... com o resfriador aquático. Seca aqui. Tá dormente, volta em 23 ciclos. E aqui vai ser nossa área de tratamento aí dos bichinhos do óleo. Aqui eles vão fechar já, já. Aqui não precisa tirar. Então aqui vai ser petróleo, aqui vai ser etanol. Quatro de altura. Três. Então... Aqui. Poderia dar uma guardada nesse... Esse minério de... De alumínio, né, mano? Começar a economizar um pouco. E depois se faz necessário aí usar o alumínio mais pra frente no jogo. Ficou muito alto aqui. Como eu vou trabalhar aqui depois com o destilador de etanol. Dá pra trabalhar com... Ah, perfeito. Ele não tem temperatura de... De sobreaquecimento, né? Pode construir com qualquer material, não tem problema. E aqui a gente consegue fazer uma automação aqui já pegando a madeira direto. Trazendo pra cá, pra baixo. Se eu deixar dois espaços entre eles, eu consigo fazer toda a automação necessária. Deixa eu ver. Eu preciso... Entregar material e retirar material. Não, dois espaços não é o suficiente. Preciso de mais espaço. Eu preciso de quatro. Preciso de quatro de altura. Vou começar já a mexer com essa parte já. Preciso dessa altura aqui, ó. Quatro e um espaço no meio. Aqui eu consigo colocar o autocoletor no meio. E aqui eu consigo colocar um carregador e um receptáculo em cima. E aqui esses dois eu posso colocar colado um no outro. Porque aqui eu vou ter mais um carregador. Este aqui. É, mas aí eu não consigo subir lá, né? Consigo. Assim, ó. Porque aqui não vai ter. E aqui eu consigo manter uma temperatura boa aqui pra trabalhar aqui. Vixe, agora eu não sei se aqui vai esquentar, hein, mano. Precisaria de mais um de altura. Este aqui eu posso descer mais um bloco? Como é que tá o bichinho aqui? 36, 37. 60 graus. Subiu de novo? Não. Baixou mais dois graus a temperatura. Mas tá bom. Aqui vai ser a área que a gente vai trabalhar com... Só que aqui tem que ser de ferro. Olha aí. Eu não sei se vai superaquecer aqui, mano. Mas vamos ver. E aí talvez aqui dentro, aqui nesse lugar onde eu fiz esse viveiro padreco aqui, talvez a gente desconstrua tudo e faça uma usina elétrica, a etanol. Ou até mesmo a metade etanol, metade petróleo, por que não? Dá pra fazer de boa. Como aqui a gente tá tirando a maior parte da nossa água poluída, então ainda por cima vai gerar água poluída pra cá, pra esse sistema. Então não foi de todo ruim, não. Esse daqui não era pra tá parado, mano. Isso aqui foi um erro, ó. Isso aqui foi um erro. Ele tem que pingar água lá dentro. Tem que pingar água lá dentro. Não pode parar. Puxar um cano aqui, ó. Tem que cair água lá dentro. Não adianta. Nessa altura aqui. Ó, já tão trocando os cabos, ó. Esse cabo aqui aguenta 50k, mano. Pode fazer a base inteira. Puxar ele a base inteira. É tipo, ele não tem um debuff tão grande, como se importasse, né? O debuff de... Mas agora ele podendo passar 50k por esse cabo, meu, se tornou muito viável fazer uma linha só pra base inteira, pro mapa todo. Se tornou muito viável. Antes não era muito, porque 20k era pouco. No desafio lá de oásis, lá vocês viram que quase eu extrapolei o limite de 20k, né? Já teve outras bases minhas que eu extrapolei. Mas desafio de oásis lá, eu nem tava muito grande a base e quase não deu. Quase não deu. Ficou entre 18k, se eu não me engano, a linha. Ficou alguma coisa assim. Então, o 50k ficou muito bom. Estão fechando aqui já. Esse bicho aqui, ele vai conseguir lidar agora, porque a temperatura só vai subir. Aqui vai um bloco. E aqui a gente vai fechar. Deixar 4 aqui. Pra água escoar tudo pra um lugar só. Que no caso vai ser aqui. Vai ser um reservatório de petróleo bruto aqui. E aí, sei lá, talvez, mano. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. É, tá ruim aqui de tirar isso aqui daqui, mano. Porque eu poderia trazer pra cá também a produção daquela outra fissura lá de cima. Mas por enquanto aqui, deixa assim. Aqui é a bomba de líquido. É, enquanto não entrar água poluída aqui, ó. Enquanto não entrar água poluída aqui, eu não volto a produzir aço. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar outro cano aqui pra puxar água poluída. Como ela vai pingar aqui, ó. Ela vai pingar nessa reta aqui, ó. Então ela tem que derreter tudo isso aqui ainda. Então eu vou fazer a bomba aqui mesmo, ó. Vou fazer outra bomba aqui. Aqui pode ser cano normal mesmo. Não, não, não. Não, não. Isso aqui não existe mais. Ó, ponte aqui. Pra gente adiantar essa produção de aço. A gente já tem todos os materiais já necessários. E aqui é cerâmica. Só que pra produzir a cerâmica eu dependo do oxigênio poluído, né? Porque eu não tenho argila nesse mapa. Então eu dependo da produção de argila dos desodorizadores, mano. Eu já devo ter um pouquinho de argila já, porque eu tenho alguns desodorizadores aqui. Deixa eu ver como é que tá a pressão aqui. É, já tem cloro já só aqui. Muito cloro em volta, então não vai subir a pressão mais aqui de oxigênio poluído. Só vou conseguir oxigênio poluído em fumarolas. Que no caso é aqui, né? E eu queria criar bolha também. Tá, mas eu preciso produzir cerâmica. Beleza. Geladeiras ok. Comestível tudo, ingrediente tudo. Eu não plantei nada de pimenta coquinho ainda. Pimenta coquinho é essencial aí pra comida de alta qualidade. Hum, pecuária e ciência, construção, não, comida. Acho que tem alguém lento ali com o traje, hein? Pode vestir o traje, pô. Aê. Você também já tá ok. Dá uma aceleradinha de debug aqui, porque senão... Gastando carvão à toa aqui, ó. Faz o cabo aqui, mano. Essa tubulação aqui, provavelmente, ela não vai descer. Mas deixa ela aí por enquanto. Nossa, tem magma aqui. Magma é chumbo. Não sei que era petróleo, mas é chumbo. Mesma cor, quase. Praticamente a mesma cor. Nossa, isso aqui é um bioma gigante de ferrugem. Olha isso. Olha o tamanho desse bioma de ferrugem. Olha isso. Ele pega daqui, ó. Olha, ele pega essa área aqui. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... O que dá pra ver são dez biomas de ferrugem aqui, ó. O que dá pra ver. Essa bomba aqui, ela vai ter que ser de... Ela tem que ser de aço, não tem jeito. Olha, já construíram a bomba aqui. Eu preciso de um fio aqui agora, né? Não, alumínio não. Chumbo. Como é que tá o potencial dessa linha aqui? 2.4. Mas tá em 360. Se passar, o transformador não deixa... Cerâmica. Eu tenho 500 quilos de cerâmica. Dá pra fazer um bloco... Um bloco adiabático, dá pra fazer. Aqui eu pretendo ainda fazer mais um quarto desses, né? Não, mano. Não é alumínio, é ferro. E a gente terminando de trabalhar com o petróleo, a gente já pode começar a subir pro espaço já, mano. Que aí a produção de aço já vai estar já de vento em polpa. Inclusive já vai começar agora a produção de aço, né? Vou fazer esse cabo aqui, ó. Pra já começar a produção de aço. E eu acho que eu não tirei o autosave dessa base. Tirei da base lá do... Opções... Jogo... Nunca. Tirar o autosave que foi me atrapalhando toda hora isso aqui, mano. Pronto. Eu tenho que instalar o mod de poder construir em cima de planta. Vou tentar lembrar. Pronto. 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 Vaga o lume já espalhado por aí. É... Aqui... Já tem uns portinhos decentes já aqui, né? Olha, eu vou usar a ferramenta de cópia aqui, ó, do modo blueprint, que é só pra uma cópia só. Mas, pera aí. Eu quero copiar só as estruturas Nossa, eu errei feio aqui, peraí O problema é que ela não salva, né? Então vocês tem que ir lá e copiar de novo Copiar estruturas Aí Pronto Aqui não vai ter porta Certinho Aí, começou a produção de aço Agora é pra valer Ó, escavou tudo que tinha aqui Agora eu posso deletar ele já Não preciso mais dele Não tem mais função nenhuma aqui E eu já posso começar a puxar petróleo aqui, mano O cano já tá feito Aqui a parte de cá Já comecei já a armazenar petróleo E o meu bichinho do óleo Temperatura 56 graus Mas eu acho que vai começar a aumentar Porque daí vai aumentar a temperatura de baixo pra cima Aqui não vai ter como Isso aqui vai aumentar essa temperatura Ele não para nunca A fissura de petróleo não entra em dormência Como é que tá as pesquisas? Ah, já tô precisando foguete já Ó, a água já tá pingando aqui Ó, quantos graus essa água tá pingando aqui Ela tá entrando a 5 Deve tá pingando a... 63, não é isso? Peraí 61 Ela tá pingando Ela ganha 56 graus na produção de aço Tá Aqui a minha ideia É utilizar esse bioma gelado aqui Que é gigante Mano, olha o tamanho desse bioma gelado Eu vou derreter ele inteiro, mano De cima pra baixo Espero que aqui seja o final dele Eles tão passando sem traje pra cá Ó, isso aqui não era pra tá acontecendo Droga, eles não podiam tá entrando aqui Peraí, peraí Desconstrói aqui Ah, deixa Se eu desconstruir aqui Essas duas escadas Eles não conseguem descer E os que vem de lá não conseguem subir Pronto, aí E aí só quem consegue construir essa área aqui É quem vai tá de trás Muito bom Isso aqui é a nossa... Nossa área residencial 3, 6, 9, 12, né 24, 36 A bomba aqui já tá funcionando Já tá fazendo o trabalho dela Essa outra aqui também Estamos derretendo a segunda geleira E eu preciso pensar agora Nesse negócio aqui, mano Aqui eu tenho que isolar Até aqui Vou utilizar aqui o absalito Aqui eu posso manter dessa forma mesmo Ou escavá-la por dentro Então, vou manter o absalito Aqui eu preciso fechar Porque eu pretendo entrar por aqui Derretei esse bagulho aqui De cima pra baixo Com o petróleo E o filho da mãe conseguiu entrar lá de trás, né? Ah, Marcelo Mas você também é burro, hein? Pronto Agora ninguém consegue mais Só vou ter que ver depois Onde ficou faltando o traje Tem ponto pra distribuir Você já tá bom Você... Beleza Tranquilão Vai produzindo petróleo aí, mano Não botou nenhum ovo ainda 67% Opa Saiu o ovo de mucura, hein? Tem mais? Não, não tem por enquanto Peguei rocha sedimentar Caramba, ainda não peguei, mano Acelerado aqui Que eu preciso começar a alimentar a mucura lá Com rocha sedimentar Mucura de pedra Mucura de pedra Pode sedimentar Prioridade 9 Espero que... Deixa eu ver... Eu preciso começar a produzir muito ferro Porque eu tô fazendo aço pra caramba Eu tenho uma tonelada já de aço A bomba d'água é muito apelona, mano Ela gasta 400 de aço Apesar que ela puxa 10 quilos, né? Ela gasta 400 de metal, quer dizer Então ela vai ficar aqui E ela vai ter uma automação A temperatura aqui Eu acho que não vai derreter o chumbo Mas eu não quero arriscar Aqui eu sempre uso uma memória Alternada, né? Assim E dois sensores hídricos Por que que eu faço essa automação? Pra que a bomba não fique puxando gramas de líquido Né? Porque cada puxada dela Não importa quantas gramas ela tá puxando Tá? Cada puxada dela Ela gasta 240 watts Pra cada puxada Dois Quatro Seis Acho que seis tá bom, mano Isso aqui eu tenho que descer Na verdade Como é que eu vou entrar aqui? É, o mais correto é por aqui Depois a gente sai dessa parte aqui Tá? E esse petróleo aqui Que provavelmente ele vai demorar um pouco pra Pra ganhar temperatura Aqui eu acho que eu posso até trocar esse bloco aqui, mano Pra ter uma troca de temperatura Entre esse petróleo que vai ficar armazenado desse lado E esse Etanol que vai ficar desse lado Ele sai a setenta e poucos graus Como é que tá a temperatura aqui? É, tá aumentando 45 já Esse bichinho não morre mais não, eu acho Tá soturno, por quê? Não tá dentro do Do estábulo Falta escovar, né? É, não tá escovado Vem pra cá então, meu filho Que você vai ser escovado Bastante alumínio ainda aqui Estou construindo aqui Ok, essa área aqui eu vou Subir aqui o máximo que eu puder E aqui eu vou começar a fazer a parte Nossa, esse bioma de gelado aqui é grande Também, hein, mano Fez uma bagunça Tem gente presa Beleza Eu acho que aqui eu posso Aí, beleza Ele vai soltar o traje aqui E vai molhar tudo Pronto Deu uma estressadinha, né? Ficou preso E essa área aqui eu tenho que isolar Os duplicantes sem traje não podem mais Chegar aqui Produção de plástico Tá devagar, né? Mas já, já Opa Deixa eu colocar aqui pra Larva do óleo Cucubar Cucubar Aí eles já vão trazer direto pra cá Depois Ele vai consumir mais Dióxido de carbono Então, esse meu consumo aqui de De cloro A produção de cloro Na verdade Caramba, eu não sei Exatamente agora O que eu vou fazer, mano Porque essa fumarola aqui Ela não vai parar de soltar o cloro E ela solta Não é pouco não, mano 583 gramas por segundo De cloro Agora eu tô em dúvida Bom, aqui eu vou fazer a criação Então eu vou produzir muito dióxido de carbono Nessa área aqui Isso aqui produz dióxido de carbono Independente da atmosfera Né? Aqui eu vou fazer uma automaçãozinha aqui Pra começar a puxar pra cá Isola aqui Isola aqui Essa fumarola aqui Ela vai ficar em sobrepressão o tempo inteiro E essa também, né? Porque ela não vai mais conseguir produzir cloro Porque da hora que eu começar a produzir o dióxido de carbono Aqui, mano Ninguém me segura Porque vai ser a produção bruta mesmo Pra remover esse gás daqui Morrendo de fome Já não tá mais Tem muito traje disponível Tem muita coisa pra fazer É, esse etanol aí Eu não tinha previsto ele não Não prestei atenção Ele vai acabar escorrendo pra cá Vai cair aqui nessa água aqui Pra onde eu posso mandar ele depois? Deixa ele escorrar pra cá por enquanto Deixa ele Vai resfriar tudo Olha lá E aí depois que eles terminarem de escavar tudo isso aqui Aí eu fecho esse pedaço aqui Essa bomba aqui já tá pronta pra puxar, né? Beleza Mano, eu acho que Acho que eu vou ter que trabalhar O que é isso aqui? Eu nem tinha visto Gente de água salgada Tem que abrir ele Tem que deixar essa água salgada cair aqui Eu não quero abrir aqui, mano Eu não queria abrir Isso aqui Eu quero entrar por aqui, ó Eles perderam acesso a essa área aqui de cima Porque eu tirei aqui, ó Então eu já posso Fechar aqui com escadas de novo E trocar isso aqui pra minério de ferro E se esse etanol escorrer pra lá Não tem problema, não E aí eu entro por aqui E abro aqui esse geyser de água poluída Ele... Água poluída, não Água salgada Espero que seja o de 95 graus E aí essa água vai descer Derretendo tudo isso aqui Até aqui embaixo Espero que seja o de 95 graus Não seja o... Com germes Porque aí é 30 graus Não é por causa do germes, né É por causa da temperatura 12 quilos aqui, ok E aqui eu realmente vou ter que mandar pra lá, né, mano Esse petróleo aqui Lugar ruim Não, pode ser aqui mesmo Vem por aqui Vem por aqui E finaliza aqui Eu estaria bombeando duas vezes, né Sem necessidade Gastando energia à toa Pronto Isso aqui nunca vai estar bombeando direto Então que passe direto o cano aqui Ok O problema é que cada bolha que chega aqui de 10 quilos de... De petróleo Vem um duplicante aqui pra operar isso aqui, né Opa, tá começando a subir a água aqui 2 mil quilos de oxigênio Até que enfim essa água tá subindo Eu não lembro de estar resfriando essa água de alguma forma Mas deixa eu ver se eu tenho gelo aqui Pra construir umas placas Se não me engano eu gastei já a maior parte fazendo... Ah, ainda 24 toneladas de gelo Desculpa, construir Melhor construir aqui Pronto Quando der tempo eles vão lá Aí, ó Botou o ovo de larva pura Por quê? Por causa da temperatura corporal Olha lá Temperatura corporal entre 20 e 60 Aumenta a chance de botar o ovo de larva pura Mas eu quero o ovo de larva Ovo de larva pura não Pode mandar direto pra cá Forever Deixa eu ver Já já vou ter plástico pra isso Aí, ganhar acesso de novo a essa área Isso que eu queria Enquanto eu não crio as bolhas Uma escada aqui 500 graus, né? É, 500 graus Aqui eu vou fechar até aqui Provavelmente essa parte central Da base aqui Eu vou subir com ela até o espaço Tá, mas aqui Eu vou isolar ela A base primária Né? Ou talvez eu isole Ela daqui pra baixo A base primária E aí a gente só suba com os trajes Aguenta 50k 38 toneladas E aí trocando já aqui Que aí a gente já fica Daqui pra frente Os cabos Assim que o jogo me deixar Obrigado Cabo potente Vai gastar Metal refinado Se prepara Por isso que eu estou optando pelo chumbo O jogo não me deixa clicar Eu estou clicando Olha lá Ele não deixa eu fazer de cima da Da tomada Já passei por aqui Por isso que Fez uma bagunça Tem dois presos Vamos dar uma olhada lá Depois a gente vem trocando os cabos Por que vocês estão presos? Ah, não fizeram a escada E esse aqui ficou preso pelo lado de dentro Ah, é ninja Tinha que ser o Renatão Né, mano Tem oxigênio suficiente ainda Pra ele sair daí Pronto E aqui eu vou produzindo argila Como eu não tenho argila nesse mapa Eu preciso produzir, né Pra fazer a cerâmica Chegou mais um cidadão de bem Ah, não Não Sete de construção Me interessa Como eu já falei Duplicantes com três interesses São melhores Mas eu prefiro os duplicantes Com um interesse só Que eu prefiro focar Em um determinado status Mas duplicantes com três interesses No late game Eles são melhores, tá? Eles exigem menos moral Eu vou falar sobre isso Quando eu fizer o tutorial jogado Pode ficar tranquilo Mano Eu vou pegar esse cidadão Aqui sim Vou pegá-lo Deixa eu ver quem é que vai ser Cadê? O povo não tá mais comentando Nos vídeos, mano? Cadê os comentários? Ó, o William Portela Eu não sei se ele tá nessa base Se ele tiver Depois a gente troca Como é muita gente Seja bem-vindo, William Tá imprimado Deixa eu dar aqui pra você Uma profissãozinha aqui, ó Carregar uns trecos Carregamento Suprir Vestir traje E vestir traje Tá vendo? Pessoal, aos pouquinhos Vai se especializando Engenharia elétrica Ok, beleza Muito bom E com isso A gente Finaliza esse episódio Vem pra cá Vem pra cá Depois a gente tira só daqui A gente seca o chão aqui Depois que esse álcool terminar de Na verdade, agora, né? Aí, beleza E põe uma torneirinha Uma torneirinha aqui no álcool Aqui, ó Pra esvaziar Pronto Pra jogar o álcool As garrafinhas de álcool aqui Beleza Vamos ficar por aqui A base não para de crescer A gente tá focado agora no petróleo Pra produção de plástico Tá? A gente vai usar esse bioma gelado Aqui pra Como meio de fortuna Pra Nossa, aqui tem outro Aqui embaixo Pra resfriar o petróleo O petróleo, né? Não o petróleo bruto E a gente tem que refinar ele primeiro A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.